Agora nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, doutor Cassiano Maia, é o nosso entrevistado do dia. A gente vai falar agora um pouquinho de alguns assuntos, entre eles as reivindicações das mães de crianças autistas. Na semana passada a Câmara Municipal foi marcada por protesto, um grupo de mães compareceu à sessão pedindo o apoio dos vereadores da Câmara Municipal para tentar melhorar o atendimento para esses alunos, para essas crianças autistas. É sobre isso que a gente conversa agora com o doutor Cassiano. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Sempre é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. E realmente nessa última sessão nós tivemos ali a presença das mães, as principais mães que representam uma associação de mães de autistas aqui do nosso município. E realmente a gente precisa ter um olhar voltado a essas crianças e também a essas mães, porque não é fácil a rotina, o dia a dia, o cuidar. Realmente é um esgotamento, realmente é um esforço sobre-humano que essas mães fazem pelos seus filhos. E se o nosso município puder avançar em alguma coisa a mais, que possa realmente trazer benefícios, melhorar as condições dessas crianças, porque a gente sabe que realmente quando você tem uma atenção maior, você consegue melhorar o dia a dia delas. Então realmente eu acho que o nosso município precisa fazer. O que o senhor acha que a Câmara pode ajudar para melhorar o atendimento para essas mães? Elas cobram melhoria no atendimento, uma clínica, escola, exames. Hoje o município não oferece esse tipo de atendimento. Como o senhor analisa isso e o que é possível ser feito? É realmente, eu acho que nós vereadores ali, a gente funciona muito como um ouvido, como voz e às vezes até mesmo como braço e perna do executivo, para tentar ajudar. Nós no começo do nosso mandato tivemos a oportunidade de ir visitar uma clínica, escola em Dourados. Nós estamos aí recebendo as manifestações das mães e realmente a gente acredita que o nosso município pode avançar. Eu acredito que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro tem esse olhar também. Então a gente vendo todo esse esforço, todas essas demandas, o aumento da população que tem esses transtornos e o que vem acontecendo no nosso município, às vezes um orçamento municipal um pouco melhor do que outras cidades. Então a gente pode conversar com o executivo através de comissões. A gente pediu para os presidentes das comissões de educação e o presidente da comissão de saúde para que ele, junto com essas mães, ordenasse uma pauta junto com as duas secretárias de educação e de saúde do município para que podamos realmente avançar em algum assunto para melhoria dessas crianças. Porque a gente sabe, doutor Cassiano, que houve melhorias na saúde, em várias áreas, em vários setores, mas em alguns setores ainda a gente tem recebido muitas reclamações, falta de profissionais, demora para se fazer algumas cirurgias, essa questão do autismo mesmo, as mães reclamam que não conseguem o exame, que é caro. Como que vocês da Câmara têm analisado isso? A gente sabe que a Câmara é parceira do executivo, mas isso também não preocupa vocês? Vocês não têm recebido esse tipo de reclamação? A saúde é um problema ainda para o município, para a administração? É um desafio ainda? Realmente, a saúde é um grande desafio para qualquer gestor. Eu acredito que nessa população, nessas nossas crianças autistas, a gente precisa melhorar o diagnóstico em velocidade, em eficiência, para que a gente consiga realmente dar uma qualidade para essas crianças. Essas crianças precisam ter o diagnóstico com maior rapidez e um acompanhamento clínico com maior eficiência. E o acompanhamento nas escolas precisa realmente ter esse acompanhamento. E por que isso não foi feito ainda? Eu acredito que o que aconteceu foi atrasos nos processos licitatórios dos estagiários e isso não foi, de alguma forma, tão bem regulado e houve essa vacância. Foi o que, a princípio, nós tivemos de entendimento, mas eu creio que nós agora, com esse esforço maior, a quatro mãos, todo mundo com esse olhar, vamos conseguir conduzir o mais rapidamente para que essas crianças tenham esse acompanhamento diário nas escolas. O senhor é médico também. Como que o senhor analisa a saúde em Três Lagos? Esse problema que eu disse, falta de profissionais, especialidades, as pessoas reclamando de demora no atendimento. O senhor, quanto presidente da Câmara e médico e parceiro do Executivo, como analisa essa situação? O nosso município, ele é um município que tem um orçamento público avantajado, mas, porém, não podemos esquecer que é um município de interior. E algumas especialidades médicas, você acaba não tendo essa demanda, essa oferta aqui para o nosso município. Às vezes, o profissional prefere ficar em centros maiores. Então, isso está ocorrendo nessas especialidades que a gente entende ser especialidades, assim, especialista do especialista. No caso da neuropsicologia, da neurologia infantil, para que a gente possa ter esse atendimento a essas crianças. Então, esses profissionais, às vezes, a gente tem essa dificuldade maior. Eu acredito muito que, na pandemia, nós conhecemos, aí tivemos a oportunidade de conhecer a telemedicina. E eu acredito muito que a telemedicina pode ajudar o acompanhamento dessas crianças. E nós conseguimos, aí, aumentar os diagnósticos, a rapidez e a eficiência. O senhor é pré-candidato a prefeito, né? Conhece, é conhecedor dessa área. Caso o senhor seja eleito, o que o senhor mudaria para melhorar esse setor da saúde? Onde que as pessoas têm reclamado muito? Eu acredito que nós temos que aumentar, realmente, a oportunidade dessas crianças terem o seu diagnóstico com maior rapidez. Isso é uma coisa que atrapalha muito. Porque, se você não tem o diagnóstico, você não consegue avançar em todo o resto. Então, a gente precisa, realmente, montar uma estrutura de diagnóstico eficiente e rápido para essas mães e para essas crianças. Depois, eu acredito muito que o acompanhamento, o acompanhamento tanto na escola, com a presença do educador perto dessa criança, ajudando ela a evoluir naquela inclusão. Mas, também, o acompanhamento clínico. Esses dois acompanhamentos melhoram muito a evolução. Então, você tira, às vezes, o autista leve, traz ele praticamente para a normalidade. O autista severo, você diminui muito as suas crises. Então, você consegue melhorar muito a vida dessas crianças. É possível fazer isso? Sem dúvida. É possível oferecer um atendimento melhor para essas crianças e para a saúde, de um modo geral? É possível a gente estar sempre buscando. É isso que nós, vereadores, vamos pedir, juntamente com a comissão e essas mães, para que as duas secretárias tenham esse olhar mais sensível, para que elas também consigam, realmente, fazer algo para essa população. Um outro assunto polêmico na sessão passada também foi o projeto da PPP, da parceria para a iluminação pública, né? Como o senhor analisa? Foi aprovado esse projeto? O senhor acha que essa PPP, parceria público-privada, vai fazer com que melhore o sistema de iluminação pública em Três Lagoas? Sem dúvida. Há uma... A gente vê um crescente na evolução da infraestrutura do nosso município. Então, o nosso prefeito começou, eu acho que na ordem certa, você precisa fazer as drenagens. Então, ele abordou as macro-drenagens, as micro-drenagens, abordou depois a pavimentação, evoluiu muito a pavimentação asfáltica do nosso município. E agora, não tem jeito, chega o momento da iluminação pública. Nós já temos grandes dificuldades com lâmpadas queimadas, que precisam ser feita essa manutenção com maior frequência, mas a gente precisa avançar o parque de iluminação de todo o nosso município. E trocar para as lâmpadas LEDs. Então, realmente, você precisa de uma infraestrutura maior. E, realmente, quando você aproxima o setor privado, que você consegue fazer uma parceria público-privada nesse contexto, você vai aí conseguir, de forma mais rápida e eficiente, fazer com que o parque de iluminação aumente e que você consiga ter uma manutenção mais diária de todas essas lâmpadas. Doutora, a sessão passada foi marcada por muita discussão, muita polêmica. Eu acho que é normal, natural, num parlamento, num legislativo. Mas houve quase agressão física ali, a vereadora partindo para cima de vereador. Como que o senhor analisa essa situação do legislativo atualmente? As pessoas colocando, nossa, mas quanta baixaria na Câmara? Enfim. Não, não há dúvida que, quando nós somos escolhidos ali para representar a população, a gente passou por um crivo, né? E uma coisa que a população não quer ver é esse tipo de situação. Então, realmente, quem perde somos todos nós vereadores. Então, realmente, ali a população quer que nós evoluímos com todos os assuntos, que a gente consiga dar atendimento ao autismo, que estava lá presente, à questão do autismo, dar atendimento a toda essa evolução dos projetos, um projeto super importante como essa parceria público-privada. Então, realmente, quem perde somos nós da classe política. A gente tem que tentar ter o controle, o autocontrole, para que a gente não consiga nem ter esse tipo de abordagem, nem ser provocado, para que a gente consiga realmente fazer o que nós precisamos fazer lá, que é dialogar, que é debater, levar as questões públicas de cada setor, para que a gente consiga avançar e ajudar o executivo. Ainda falando sobre a questão da saúde, doutor, essa questão de demora de exames, enfim, algumas coisas que as pessoas têm reclamado bastante. Aí se coloca, ah, mas tem um hospital regional, toda uma mega estrutura que foi construída, a gente vê o hospital um pouco ocioso, sem quase atendimento, claro que tem os atendimentos específicos, mas não seria hora de mudar, de reestruturar a saúde para resolver esses problemas? O senhor, quanto médico, tem algum plano, projeto, enfim, até como pré-candidato a prefeito e como presidente da Câmara mesmo, para tentar melhorar o setor da saúde nesse sentido? Eu acredito muito que a gente tem dois eixos principais que a gente precisa olhar na saúde. O primeiro é a emergência, porque quando você está em emergência, quando você tem a real necessidade do atendimento de saúde, você ali precisa de rapidez e eficiência. Então nós precisamos fazer com que os nossos serviços de emergência realmente aborde de forma suficiente e rápida o nosso munícipe. Então se nós temos o serviço de emergência, que é o nosso UPA, e o nosso UPA não está dando conta, então nós temos que ampliar esse serviço. Então nós podemos, por exemplo, abrir os prontos-socorros dos dois hospitais. Isso você consegue realmente fazer uma abordagem mais ampla. Eu vejo com bons olhos essa abertura de pronto-socorro nos dois hospitais, porque daí você consegue, ao invés de ter o UPA, ir lá no UPA para depois ser transferido para os hospitais, você tem três portas abertas, UPA e os dois hospitais, um em cada localização geográfica, que também ajuda um pouco no nosso município e com isso você consegue ampliar o teu serviço de emergência. Depois, esse serviço de emergência vai também desembocar num acompanhamento, porque se você teve uma doença emergencial, depois você vai ter que fazer um tratamento para acompanhar. E até mesmo temos as doenças deletivas, o hipertenso, o diabético, os pacientes que precisam de atendimento, de exames. Então nós precisamos ampliar essa rede primária e secundária de atendimento no nosso município. Por quê? Porque você amplia hoje, a população cresce. Você amplia hoje, o município desenvolve, vem mais gente trabalhar. Você amplia um pouco, então a gente não pode parar. Então eu acho que essa engrenagem de realmente estar investindo em aumentos de clínicas, de exames, para que você possa aumentar o número de raio-x, de mamografias, de ultrassons, tomografias, ressonâncias magnéticas, endoscopias, colonoscopia, ou seja, toda essa rede de diagnóstico para que você consiga daí levar o paciente com os seus exames para o atendimento do médico. Hoje o senhor acha que seria possível, então, o pronto-socorro do Hospital Auxiliadora, do Hospital Regional, funcionar normalmente, não para atender, por exemplo, o Hospital Regional atende só crianças. Daria para atender a população de um modo geral? Eu acho que a gente pode já estar pensando num projeto assim, onde você tenha esse serviço de emergência que você tem lá no UPA, você tenha no Hospital Auxiliadora e você tenha no Hospital Regional. Então com isso você consegue ter três serviços de porta de entrada, e não ficar os dois hospitais num segundo momento, onde você faz a abordagem inicial e emergencial lá no UPA, que é distante, é difícil de logística, e você às vezes está sobrecarregando aquela estrutura e você poderia já diretamente já estar distribuindo em três serviços. O senhor não defende, então, a abertura de uma nova UPA? Qual a estrutura que tem daria para se melhorar esse atendimento? Eu acredito que você pode até abrir uma quarta porta, que seria o UPA, mas eu acredito muito na abertura de prontos-socorros dentro dos hospitais. Eu acho que você já resolve muito, você tendo ali a abordagem no pronto-socorro do hospital. E por que isso nunca foi feito ainda? São formatos de gestões. Como você falou, você pode estar indo em busca de um novo UPA, você pode estar ampliando o UPA que você tem, que foi o que foi feito, principalmente na pandemia. Então são formatos de gestões. Às vezes a gestão atual prefere ampliar o UPA, desenvolver mais o UPA. É uma gestão correta também. Ir atrás de recursos em Brasília para você fazer um segundo UPA para o nosso município. Mas acredito que no nosso município, juntando vários fatores, por exemplo, um fator que me incomoda muito é a logística de localização do UPA nosso atual. Eu nunca concordei em o UPA ser lá, né? Então realmente você abordando tudo isso, colocando outras portas e outros setores, e os hospitais são referência, você consegue talvez auxiliar e ajudar a população. Talvez estaria faltando um pouco de gestão na saúde para se melhorar. A gente tem visto muitas reclamações de faltas de medicamento também, exames, enfim. Tudo isso que você tem colocado. Falta um pouco de gestão na área da saúde ou não? Eu acredito que todas essas dificuldades não é na área de saúde. São aprendizados que a gente vem tendo também com o comércio, com os setores de compras, com os setores de revenda para os municípios, com todo esse processo. Porque realmente você veja, a Prefeitura Municipal, ela vai lá, ela se planeja, ela tenta comprar os medicamentos e você tem aí as licitações desertas, você tem aí as licitações que você não consegue concluir. Então o que precisa? Você precisa de forma mais rápida e eficiente, então fazer as compras diretas, para que você realmente não tenha toda essa vacância, toda essa janela sem a medicação. Então isso precisa realmente ter um planejamento. Então você veja, planejar o que está dando errado, né? Então olha só até o nível de preocupação de gestão que precisa ter. Eu acredito que tanto as secretárias de saúde, de planejamento, de finanças, o Prefeito Ângelo Guerreiro estão com essa preocupação e nós vereadores vamos juntos poder ajudar cada vez mais. Caso o senhor seja eleito Prefeito de Três Lagos, essa seria a primeira área que o senhor atacaria? Seria prioridade de saúde ou não? Não, como meta, realmente a saúde precisa ter esse olhar melhor. Realmente a gente vê que a nossa cidade vem evoluindo muito. Nosso Prefeito Ângelo Guerreiro deu grandes passos na infraestrutura, então isso a gente tem que agradecer. Então realmente nos permite até, inclusive, ter esse olhar mais em afinco para a saúde, que é uma área que realmente eu tenho um domínio maior, que eu consigo entender os desdobramentos mais necessários. Então eu tenho certeza que vai ser uma área aí de primeira opção de prioridade de meta. E no Legislativo, qual a avaliação que o senhor faz agora nesse segundo semestre? Como que está o trabalho? A gente precisa realmente continuar perguntando para a população e tentando entender as principais demandas, tentando auxiliar o nosso Prefeito Ângelo Guerreiro, todo executivo. Então nós vamos iniciar a partir de agora desse mês de setembro, as câmaras itinerantes, onde nós vamos levar a nossa sessão para os bairros. E realmente estamos nos organizando. A primeira sessão provavelmente vai ser agora no final do mês, no São Carlos, na escola, para que a gente consiga realmente receber a população, tentar entender, aproximar, que é uma situação que a gente se pergunta se nós estamos conseguindo dar voz à população. Então realmente é um projeto bacana, que eu tenho certeza que junto com a Escola do Legislativo, a gente vai conseguir aí ajudar muito o município. Será uma sessão por mês? Uma sessão por mês. A cada... Então nós teríamos aí quatro esse mês, setembro, outubro, novembro e dezembro. Uma por mês. Aí vocês levam toda a estrutura lá, a sessão vai acontecer? Isso, nós vamos manter toda a estrutura lá. A sessão provavelmente vai ocorrer no sábado à tarde, porque tem as pessoas que trabalham, a gente pensou nessa forma, dentro de uma escola municipal, de uma logística, nós vamos tentar alcançar, em termos geográficos, os quatro pontos do nosso município, porque nós temos esses quatro meses, para que a gente consiga ter uma abordagem mais completa do município. Maravilha, doutor. Quero agradecer a sua presença e deixar os microfones para as suas considerações finais. Ana, sempre agradecido pelas oportunidades de estar aqui, poder bater um papo, poder trazer todo o trabalho da nossa Câmara Municipal, que a população contem com os nossos vereadores, acredito que todos ali têm o mesmo objetivo. Eu acho que todos ali ficam um pouco arrependidos pelo que teve, pelo que aconteceu, que agora vão buscar melhorias, vão buscar um comportamento melhor, é o que a gente precisa. Tenho certeza aí que as próximas sessões vão ser sessões muito mais agradáveis e que vamos poder realmente discutir o que a população precisa. Muito obrigado.